Bom dia, tudo bem? Segunda-feira na área, replay na área ao vivo, começando com o Náutico, que venceu Vila Nova por 2 a 0 e divide a liderança da Série B com o América Mineiro. No sábado, o apetite dos alvihubros estava em alta. Eita fome, hein? Será a fome de gol? E aí, como matá-la? Ah, vai. Vamos tentar de novo? Tá difícil entrar, hein? E aí, Lisca? Parece que o cenário é o mesmo contra o esporte. A bola não balança as redes? Será que não vai ter gol? Careca diz, peraí, eu respondo. Tem pouco cabelo, mas sabe usar a cabeça, né? Tava. Tava muito engasgado. Tava no tempo já de sair uns golzinhos pra animar mais o pessoal, né? Uma bola na trave, outra no travessão e, por último, o gol. Será que o Náutico apagou essa questão de não marcar e encontrou? Há luz na competição? O Náutico vem com vontade de mais gol. E confiante. Olha só esse drible. Aí tenta. Vila Nova responde. Mas Careca mostra que também é bom de pé esquerdo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Lisca antes da decisão contra o esporte, né? Falei, professor, independente de qualquer situação, de eu ser titular ou não ser titular, eu vim aqui pra ajudar o grupo, pra ajudar você, pra ajudar o Náutico. O placar fica assim, 2x0 pros donos da casa. E aí, Lisca? Engasgo do grito de gol resolvido? Tá engasgado o grito de campeão. Pra mim tá engasgado, né? Porque eu fui vice-campeão com o Caxias, fui vice-campeão com o Juventude e fui vice-campeão com o Náutico, né? Então a gente tem que insistir, tem que trabalhar, porque uma hora também vem pro nosso lado, né? É, na minha opinião, isso mostrou que o nosso grupo é um grupo aguerrido, né? Um grupo vencedor, que em tão pouco tempo de trabalho já deu bons resultados, né? Agora é esquecer, o estadual já passou, não tem como votar e pensar assim no brasileiro e na Copa do Brasil. O filho dele tá gostando muito da entrevista, não. Gostou muito, não, né? Marcel, bom dia. Bom dia, Diego. O Náutico tava precisando sempre desse atacante finalizador, desde o que ele ainda não encontrou esse homem aí. Será que o Careca tem essa característica de mudar um pouco essa característica, esse perfil do ataque do Náutico? Eu acho muito cedo pra fazer essa avaliação por apenas uma partida, né? O Náutico tem duas lacunas muito grandes. Um é no meio, onde o Carbono sai, o Zé Mario tá tentando, mas tem errado muitos passos. E a outra seria o homem diário, o homem referência que finaliza. Nesse jogo, o Careca preencheu bem, cabeceou bem, fez um gol também arrematando por baixo. Teve outra chance, poderia ter feito o terceiro gol. Nesse jogo, na conta ali do Vila Nova, vamos ver pra frente com equipes mais fortes agora, né? Se o Careca mantém esse ritmo aí, mas ele entrou bem no jogo. Valeu, Careca. Ops, valeu, Marcel. O Náutico volta a campo. Sábado, contra o Ceará, na Arena Castelão. A gente continua a falar de Série B. Também no sábado, o Santa Cruz ficou no empate com a portuguesa na estreia do técnico Sérgio Guedes. A portuguesa abriu o placar com o Rudinei. Livre de marcação, ele fuzilou o Thiago Cardoso. É, dois jogadores do Santa numa mesma bola e o Rudinei, ó, ficou sozinho pra fazer o gol da Lusa. O time tricolor chegou ao gol de empate com uma bela jogada envolvendo quatro jogadores. Olha só no replay, Oziel, Léo Gamalho, Carlos Alberto e por fim ele, Flávio Cacarrato. Primeiro gol dele na Série B. Gol que deixou o técnico da portuguesa Argel Fux ainda mais irritado. Desde o dia que eu cheguei aqui, né? Desde o dia que eu pisei na portuguesa, se fala. Quando nós pegamos a portuguesa na lanterna do Campeonato Paulista, se falava, vai jogar Série A, Série B, vai jogar Série A, Série B, Série A, Série B, Série A. Eu já não aguento mais escutar essa conversa. Pelo menos hoje, graças a Deus, a gente jogou. A gente quer trabalhar aqui. Eu como treinador quero trabalhar. O jogador como jogador quer jogar. Complicação, Marcelo, nesse jogo... O técnico é horrível, né? Nesse empate da estreia do técnico Sérgio Guedes, quem roubou a cena foi o Carlos Alberto. Mostrou um futebol muito competitivo, de muita qualidade. Ele estava sendo cobrado. Jogou bem, chamou a atenção. Eu acho que ele foi melhor posicionado, já pelo Sérgio, né? Tanto ele... Eu olho isso também no Náutico com o Marcos Vinícius. Não adianta colocar o Marcos de costa para o zagueiro. Que vem de trás. Do Carlos Alberto também. Ele tem que vir de trás com a bola dominada. É rápido, é habilidoso, né? E acertou aí. Embora o Santa tenha tomado um suporco da portuguesa. O Thiago fez grandes defesas no jogo, né? Mas o empate acabou sendo um bom resultado. E dá tranquilidade para o técnico Sérgio Guedes, né, Marcial? O próximo jogo de Santa Cruz vai ser na sexta-feira contra o Paraná, no Arruda. Daqui a pouco a gente fala da vitória do esporte ontem pela Série A. O Marcial vai dar a opinião dele também sobre essa vitória do esporte, porque agora tem um recado especial. Você quer ter uma TV por assinatura? Claro, né? Quer mais de 90 canais? Claro. Quer tudo isso com tecnologia de ponta? Claro que sim, né? Ah, quer pagar muito barato? É claro. Tá aí? É claro. Então você quer Claro HD TV. São mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade, com alta qualidade de imagem e som. É a melhor programação da sua TV com canais de esportes, desenhos, filmes, séries e muito mais. Com Claro HD TV, além da melhor programação, você tem os recursos de pausa ao vivo e também gravação dos seus programas favoritos em um HD externo. Tudo isso sabe por apenas quanto? R$ 49,90 mensais. Vou repetir, apenas R$ 49,90 por mês, durante três meses no Plano Fácil HD aberto, com um ponto extra incluso no Plano Fácil SD, para ser instalado num outro cômodo da sua residência. Isso mesmo, são dois pontos no total por apenas R$ 49,90. É imperdível. Assine já, ó, só que tem correr, viu? Porque essa promoção é por tempo limitado. E tem mais, assinando agora, você tem instalação grátis. Isso mesmo, instalação grátis. Ligue agora para a Atena Fly, 355-1234 e assine Claro HD TV. Claro HD TV na sua casa por apenas R$ 49,90 por mês. Aproveite e assine já. E você sabe, aqui a bola não para. Pela Série A, o esporte se deu bem. Venceu a Chapecoense ontem por 2 a 1, num domingo de uniforme e cores diferentes. Em homenagem à seleção do México, o esporte entra em campo de verde. Quem costuma vestir verde, dessa vez está de camisas brancas. A Chapecoense, caçulinha da primeira divisão. O adversário até que pode ser considerado o ideal para somar pontos no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense disputa a Série A pela primeira vez e não tem jogadores muito conhecidos no elenco. Mas só é bom tomar cuidado, porque essa zebra do interior de Santa Catarina já aprontou aqui na Ilha do Retiro. Quem não lembra? Falha feia do Pereira e a derrota por 2 a 1 nos acréscimos, pela Série B do ano passado. Para a livre dos rubro-negros, Pereira não é mais do esporte. Mas ferrou quase complica no agrão. Não passou de um susto, quem chega ao gol é o México, quer dizer, o esporte. Depois do chute de Ailton, Richelli aproveita o rebote, 1 a 0. Parecia ali como um elemento de surpresa. O Ailton chutou e eu fui no rebote do goleiro e consegui pegar e concluir com o gol. E Ailton queria fazer o dele também. As cobranças com efeito levam o perigo. O time da Chapecoense não tem estrelas, mas é organizado. Tabela rápida e gol de Ricardo Conceição. Mas antes que a Zebra ganhasse moral de novo na ilha, Ananias acerta um chutaço. 2 a 1. Sinal verde para um jogo mais tranquilo no segundo tempo. Nem tanto. Olha só a jogada do Regis. Timezinho encardido, viu? E essa falta que até balança a rede. Por fora, ufa! Mais um susto no chute cruzado. Na cobrança de falta. Mas termina mesmo 2 a 1. Os rubro-negros saem do estádio com duas conclusões. A de que os três pontos valeram demais. A primeira divisão é outro nível, cara. Acho que valeu os três pontos mesmo. Tem que jogar na raça, superação. Tem que jogar para ganhar. No final deu tudo certo. É o que importa, três pontos dentro de casa. E a de que na Série A todo jogo é complicado. O adversário é extremamente difícil, que marca. E Série A é isso daí. A gente vinha de uma maratona muito forte de jogos. Eu acho que a gente sentiu um pouquinho o peso dessa maratona. Veio hoje. Ainda bem que veio hoje. E a gente conseguiu a vitória. Marcel, é isso? É mais importante o resultado neste momento e depois se cobrar um desempenho melhor? É, até porque esse campeonato vai ser atípico, né? O Brasileirão vai ter uma parada agora. Só são nove rodadas. Então, se o esporte pontual é o suficiente para ficar em uma zona boa de classificação ali entre os dez primeiros, é fundamental para ele, depois da arrumada no time, acabar esse desgaste. O esporte vem de finais do Nordestão, de finais do campeonato estadual, com viagem no meio, né? Com jogos desgastantes. Vai ter Copa do Brasil já na quarta-feira. Quinta-feira. Então, na quinta-feira, perdão. Então, ele tem que pontuar. E agora, se eu jogar bonito ou não em casa, é preciso pontuar. Você falou da Copa do Brasil. O esporte joga quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Brasília lá em Brasília. E pela Série A, o próximo adversário internacional, domingo, lá em Porto Alegre. Ou seja, uma maratona de jogos aí. Fica ligado, daqui a pouco tem os outros gols da Série A e também uma super polêmica do racismo. Só que antes, lembrando que pela Série C, o Salgueira estreia hoje contra o Fortaleza. O jogo vai ser às nove e meia da noite no estádio Cornélio de Barros. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta, replay na área ao vivo e a gente volta com a nossa contagem especial. Sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Faltam 45 dias e aqui no replay você confere todas as novidades. Só que, como a bola não para, é hora de conferir bola na rede pela Série A. O Fluminense ganhou do Palmeiras com este gol de Rafael Sobis e é líder isolado com seis pontos. O Cruzeiro, atual campeão, saiu na frente do São Paulo. O estricolor Júlio Batista bateu falta e Rogério Ceni nem se mexeu. Nos acréscimos, o zagueiro artilheiro Antônio Carlos deixou tudo igual, um a um. No Maracanã, o Internacional, com Rafael Moura, fez dois a zero sobre o Botafogo no primeiro tempo. Na estreia pelo time carioca, Emerson Sheik iniciou a reação. Depois, o ex-corintiano cruzou e Zebalos empatou a partida. Dois a dois. Dois a dois também foi o placar de vitória e Atlético Paranaense. O rubro negro baiano abriu vantagem com o Diney e José Welleson. num sem-pulo sensacional. O furacão igualou com o Mosquito de Cabeça e Marcelo Cirino. Na arena gremista, Alain Ruiz colocou o Grêmio na frente do Atlético Mineiro. O lateral Alex Silva se atrapalhou com a bola e deu um presentão para Lucas Coelho dominar, driblar Vitor e marcar. Dois a zero. Fernandinho diminuiu para o Atlético, mas a reação parou aí. Dois a um, Grêmio. Em São Paulo, Guilherme inaugurou o placar para o Corinthians diante do Flamengo. O zagueiro Gil deu uma de centroavante e definiu. Corinthians 2, Flamengo 0. Esqueci dizer que o esporte está dividindo aí a quarta colocação da Série A. Nos outros jogos, Coritiba 0, Santos 0, Figueirense 0, Bahia 2, Goiás 1, Criciúma 0. Agora, novas cenas lamentáveis do racismo. Desta vez com a resposta especial do Daniel Alves. Barcelona e Vila Real jogavam pelo campeonato espanhol. Daniel Alves se preparava para bater um escanteio quando uma banana foi arremessada em campo. O brasileiro não teve dúvida. Pegou, comeu a banana e, em seguida, cobrou o escanteio. Depois do jogo, Daniel criticou os torcedores racistas e declarou que há 11 anos é alvo desse tipo de atitude. Em solidariedade ao companheiro de clube e de seleção, Neymar, que não jogou por estar machucado, postou uma foto em que aparece com o filho comendo uma banana. Barcelona venceu o jogo de virada com uma ajudinha do beck brasileiro Gabriel Paulista, que marcou contra. Messi fez o gol da vitória do Barcelona. O Real Madrid, com dois gols de Cristiano Ronaldo, goleou o Sassuna por 4 a 0. O Atlântico de Madrid ganhou do Valencia e agora precisa de mais duas vitórias nas últimas três rodadas para ser campeão, depois de 17 anos de fila. Volta para aqui a excelente resposta do Daniel Alves. Mostra para a gente, quando atiraram a banana, ele vai lá, pega a banana, come e dá uma banana aí ao preconceito, uma banana ao racismo, uma resposta com ironia. E por causa disso, a gente resolveu encerrar o replay de uma maneira diferente hoje. Hoje não tem essa de tudo que é bom merece replay, não. Hoje a gente chama toda a nossa equipe, entra aí, todo mundo, jogando junto ao Daniel Alves, banana na mão. Sabe por quê? Sabe quem nós somos? Puxa para cá, Marcial, mostra aqui para a gente. Somos todos macacos! Boa tarde!